Música Nós temos três grupos de obra importantíssimos para a cidade de Santos, para a região metropolitana da Baixada e para o Porto. Música Então nós temos a interligação via Duto, a Anchieta com a Avenida Nossa Senhora de Fátima e temos a interligação da Marginal Sul da Anchieta via Ponte do Rio São Jorge ligando a zona noroeste da cidade. Música Outra obra é federal, do novo acesso à perimetral portuária da margem direita do porto. É a readequação de um viaduto e a construção de um outro viaduto. E a terceira é do Estado, nós é que vamos fazê-la. É a pista sul da Anchieta e a conexão com o bairro de Piratininga, é o acesso à Alemoa, é uma readequação do viário com marginais, enfim. Então são três obras que nós estamos dando aqui a autorização do projeto executivo e pronto, iremos executá-las. Música Uma conquista importante para a cidade, para toda a Baixada, nós estamos trabalhando desde o início do governo para viabilizar esse conjunto de obras, são obras que somadas atingem o valor de 700 milhões de reais e elas têm no Estado e na União e no município, cada um com a responsabilidade de fazer uma parte dessas obras. E hoje, o passo decisivo que foi dado aqui, através dessa autorização do governador, garante também que as obras que são de responsabilidade do Estado possam se iniciar no ano que vem. Nosso grande desafio agora, nós vamos concentrar esforços para que o governo federal também possa fazer a sua parte. Eu diria que nós teremos aí um avanço significativo com essa parte da obra que compete ao Estado e município, mas a solução completa, ela virá com a participação efetiva do governo federal. Música Música